Minha gente boa, estamos aqui novamente para fazer mais um vídeo. Eu descobri essa semana que eu falo devagar, mas é que eu falando devagar, eu tenho a impressão de que fique um pouco mais fácil de entender a minha voz rouca e embargada. Olha, o que nós temos para fazer hoje é uma coisa bastante simples, em termos, né? Em termos, é dar uma modificada num par de botas. Aliás, botas, nesse período do mês, pelo menos aqui em São Paulo, elas aparecem aos borbotões. É uncle boot, são botas, essa daqui é uma bota que o zíper é na parte traseira. A panturrilha da dona, que é plus size, a panturrilha dela tem uma medida maior do que os 37, 38 que vem normalmente nas botas. E o que nós vamos fazer é colocar elástico. No caso dela é marrom, a gente vai usar desse lado. Nas botas pretas, vamos usar esse. Mas hoje a gente não vai fazer isso, hoje a gente vai fazer isso daqui. O que que essa dona quer com essa bota semi-nova? Ela disse que ganhou a bota e que na idade dela não convinha, segundo ela, ficar com essas pestanas aqui. Então ela perguntou se eu tiraria. Falei tiro. Eu provavelmente não colocaria. Seria tentador. Pegar o desmanjador de costura e tentar aqui. Mas não, não vamos fazer isso. Não vamos fazer porque senão a gente desmonta essa parte colorida aqui. O que nós vamos fazer é isso. Vamos pegar a nossa tesoura. E muito próximo ao ponto. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver? Aqui vou tirar próximo ao ponto. Então foi isso. Em poucos minutos, nós fizemos com que as botas da cliente, botas que tinham essas barbinhas aqui, ficassem sem barbinha. Agora não me lembro como é que chama isso daí, também não é muito importante, né? O importante é isso. Ela quer a bota com uma aparente simplicidade. Pode ser que ela resolva tirar as fivelas e fazer essas retiradas requerem critério. Normalmente isso daqui não é alguma coisa que eu possa... Não imagino que tenha lá grande utilidade. Isso não é couro. Não faço ideia se ela... Eu acredito que ela vai gostar, foi isso que ela me pediu. Agora não houve muito o que se explicar, né? Eu peço mais uma vez, como sempre. Você não é inscrito? Se inscreva. Você já é inscrito? Muito obrigado. Você quer comentar? Faça seu comentário. Eu agradeço muito as pessoas gentis, educadas e inclusive letradas, que sabem escrever na hora do elogio. É uma coisa interessante. As pessoas que elogiam, escrevem melhor. Para, tira esse ódiozinho do seu coração, manda um joinha aqui pra nós e... Tá? Tchau. Beijo na alma. Tchau.